Oi, eu tô aqui do Vão de Outro Vídeo, bom no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para o nosso vídeo do Projeto Natal Mágico, exatamente se você já tá ligado o que é esse projeto, talvez você já estivesse esperando que esse vídeo fosse sair em algum momento, se você não sabia o que é o Projeto Natal Mágico eu vou colocar aqui em cima um card do vídeo que saiu algumas semanas atrás explicando a ideia do projeto pra você se inteirar sobre o assunto, certo? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo também. Resumindo, pra quem não tá ligado e pra quem não quer assistir o vídeo todo basicamente é um projeto que a gente realiza no final do ano, né, no Natal e a gente sempre ajuda uma instituição de caridade da hora, alguma instituição, sei lá, uma organização que tem uma iniciativa bacana. Em 2015 a gente ajudou um asilo, em 2016 nós ajudamos um orfanato e em 2017 nós estamos ajudando um abrigo de animais abandonados, certo? Então, no final de ano a gente vai lá e com o espírito natalino mais aflorado a gente aproveita pra juntar uma grana legal e pra ajudar alguma instituição que seja da hora, beleza? Então, nesse ano a gente ajudou uma instituição que cuida de animais abandonados, certo? O que acontece, eu tive um problema pra decidir qual seria a instituição que a gente ia ajudar esse ano eu já sabia qual seria o setor, digamos assim, né, que seriam animais abandonados mas encontrar uma específica foi um problema. Pra quem não tá ligado, eu sou de Criciúma e sempre na época do Natal eu venho pra cá pra visitar minha família e é aqui onde eu procuro essas instituições. Talvez em Florianópolis, onde eu moro, fosse mais fácil encontrar porque é uma cidade maior mas como eu venho pra cá, esse projeto tem que ser organizado pensando nessa cidade, tá? Então, o que acontece? Eu encontrei várias e várias e várias pessoas físicas, né, que o pessoal chama de protetores ou protetoras que cuidam de animais abandonados. Eles têm lá 8, 10, 12 animais na sua casa que eles resgatam da rua e cuidam. O problema é que eles são pessoas físicas e é muito complicado eu doar a quantia de dinheiro que a gente recadou que felizmente foi bem legal e eu já falo pra vocês sobre isso depois é muito complicado eu doar isso em dinheiro porque você nunca vai saber pra onde esse dinheiro vai e também é muito complicado a gente comprar toda essa quantia em ração e pedir pra pessoa estocar na casa dela, certo? Porque às vezes mofa, às vezes passa da validade, às vezes a pessoa não sabe administrar o negócio direito, enfim. Então o que eu precisava encontrar era uma instituição que conseguisse fazer de uma maneira legal uma maneira, digamos, regulamentada. E eu encontrei, a galera de Criciúma talvez conheça, a SOS Viralata. A SOS Viralata é basicamente uma instituição que tem cerca de 12 membros voluntários que fazem exatamente isso que os protetores fazem. Eles deixam na casa deles uma porrada de animais. Alguns protetores têm 30 animais, outros têm 20, outros têm 10, geralmente cachorros e gatos. E eles cuidam desses animais que geralmente são abandonados na rua ou que estão em estado crítico ou que são deficientes ou que estão velhos demais pra galera adotar. E eles cuidam desses animais ali. Eles também organizam várias feiras de adoção aqui na cidade. Se você é aqui de Criciúma, você provavelmente já deve ter visto alguma feirinha ali na frente da igreja, na frente da Praça Andréu Ramos ou no Shopping das Nações ou alguma coisa assim. Pode ter certeza que geralmente tem um dedinho ali da SOS Viralata, certo? Eles estão sempre organizando essas feiras pra encontrar donos pros animais e pra encontrar animais pros donos. Porque hoje em dia muita gente quer adotar um bichinho porque a gente sabe que é muito da hora. Eu encontrei essa instituição, vou deixar as redes sociais deles aqui na descrição do vídeo. Facebook, Instagram, tudo que eles tiverem aí pra você poder entrar em contato com os caras. Se você for de Criciúma, principalmente se você quiser um bichinho adotar ou se você quiser deixar algum animal pra adoção, alguma coisa do gênero, entre em contato com eles, eles são um pessoal bem legal. Eles são apaixonados por animais, na verdade, então o trabalho voluntário deles é bem bacana. Então é o seguinte, o problema deles é que eles não têm uma sede, né? Pelo menos em relação à nossa doação isso seria um problema. Porém, eles têm parceria com uma clínica veterinária, que também é um pet shop aqui em Criciúma, chamado SOS Animal. E lá eles têm um desconto muito bom. Então o que a gente fez foi ir nessa SOS Animal, a gente fez a compra no valor que a gente recadou e eles vão deixar isso estocado lá. Então sempre que um dos protetores precisar, por exemplo, de ração, eles vão lá e resgatam o saco de ração que eu já deixei pago lá, certo? Então foi basicamente isso. Então vamos supor que um dos protetores encontre um animal que foi abandonado na rua e que precisa ser castrado. Eles vão lá, levam na clínica e aí o canal Motivo já deixou pago lá pra eles uma castração na faixa. Então eles conseguem resgatar esse animal da maneira apropriada, sem gastar nada, porque fomos nós que doamos, certo? Vocês devem estar se perguntando, talvez, quanto que a gente conseguiu arrecadar, né? Eu tenho tudo bonitinho aqui. E é o seguinte, cara, nesse ano a gente arrecadou uma quantia bem absurda, na verdade. Eu fiquei bem surpreso. Eu vou ser bem sincero com vocês. No ano passado a gente arrecadou R$1.300, mas nós estávamos ajudando um orfanato. Nesse ano, quando eu decidi ajudar um abrigo de animais abandonados, primeiro que muita gente me deserdou, queria me matar, porque eu estava ajudando animais e não seres humanos. Não que humanos não sejam animais, mas vocês entenderam. Eu estava ajudando animais não humanos. E aparentemente para as pessoas a vida do cachorro não é tão importante. Eu não vou entrar nessa discussão porque é uma discussão infinita. O que eu digo para você é, se você acha da hora você ajudar seres humanos, ajude. Se você acha da hora você ajudar animais, ajude. Eu acho que o importante é você ajudar alguém. E ninguém é obrigado a ajudar na vaquinha que a gente fez. Então, se você acha a iniciativa de ajudar animais abandonados legal, beleza, você ajuda. Se você não acha, você ajuda alguma outra iniciativa, você cria alguma coisa você mesmo, tá? Então, eu não quero entrar nessa discussão de o que é mais importante. O que importa é você ajudar alguém, mano. Eu acho, eu fico meio puto assim do cara reclamar. Ah, você está ajudando animais ao invés de pessoa. Mano, você não está ajudando ninguém, tá ligado? Então, acabou a discussão aqui. Mas, enfim, nesse ano a gente arrecadou grana de duas formas. Através da nossa vaquinha, que a gente fez no site vaquinha.com.br, que arrecadou R$1.567,00. Se você entrar no site vaquinha, vai ter um pouco mais aparecendo lá, mas aquele valor ainda não foi descontado da porcentagem que o site pega para eles, que se não estão enganados, é de 6,4%. Então, tenha isso em mente, certo? O valor total da vaquinha que eu posso sacar é de R$1.567,00, porque eles pegam uma fatia para eles. Eu ainda não saquei esse valor, ele só vai estar disponível daqui a um mês, mais ou menos. Então, todo esse dinheiro aqui, ele foi desembolsado do meu bolso, e aí depois eu vou sacar a grana lá do site para reembolsar, digamos assim. Além do site da vaquinha que a gente fez, nós temos também aqui algumas cartas que vocês me mandaram. Como já esperado, o correio não fez um serviço bem feito e, pelo jeito, algumas pessoas que enviaram cartas ainda... Eu não recebia algumas cartas ainda. Então, se eu por acaso receber, eu vou vender essas cartas. E das duas, uma. Ou eu pego essa grana e compro em mais alguma coisa para doar novamente nesse ano, ou eu guardo para o ano que vem, que foi o que a gente fez no ano passado. No ano passado, sobraram R$120,00 de cartas que eu recebi depois e vendi. E aí, a gente guardou para esse ano. Então, nós temos R$1.567,00 da vaquinha, R$120,00 que sobrou do ano passado. E nós temos aqui algumas cartas que eu vendi, que foi um Riku e um Nicobolas por R$62,00, uma Drana por R$15,00, um Pendle Raven por R$45,00 e um Olamog por R$45,00. Somando essa brincadeira toda, nós temos R$1.857,00. Aí, para ficar arredondinho, bonitinho, meu toque me obrigou a botar R$46,00, para a gente fechar R$1.900,00 mangos. Então, mano, a gente conseguiu arrecadar R$1.900,00, velho. Puta merda. Mano, R$1.900,00 é muita coisa e eu não tenho palavras para descrever o quanto eu estou feliz e o quanto eu devo a vocês por isso, de verdade mesmo, a todas as pessoas que ajudaram na vaquinha. Eu vou colocar o nome de todas elas na descrição do vídeo para vocês. Eu devo uma ajuda brutal aqui ao Jovem Udi, que doou tipo R$400,00 e poucos reais na vaquinha. Foi ridículo, cara, absurdo demais. Eu não vou começar a citar nomes porque, enfim, muita gente ajudou. Muita gente que não tinha condição de ajudar na vaquinha e talvez não tivesse nenhuma carta para mandar acabou compartilhando e divulgando e eu, mano, eu agradeço de coração para vocês por isso. As visualizações são legais, o reconhecimento de vocês é legal, poder trabalhar com isso é legal, mas nada se compara a você poder chegar lá, por exemplo, e ver os dog felizes ou como a gente foi no ano passado entregar as comidas e produtos de higiene pessoal e etc. para o orfanato. Isso é impagável, isso não tem preço, não tem grana, não tem viagem, não tem nada que pague isso. É um trabalho que, sinceramente, é absurdo. Me faz, digamos, eu acho que faz valer a pena todas as noites em claro que a gente passa editando, todos os comentários horríveis que a gente lê, porque a internet é um lugar bem legal, vocês estão ligados, não é nada tóxico, então quando a gente consegue fazer uma boa ação dessas, faz tudo valer a pena. Então, eu obviamente devo tudo a vocês, foram vocês que ajudaram a vaquinha, eu botei minha grana ali também, mas sem vocês isso não seria possível. Eu tenho certeza que no ano que vem a gente vai fazer uma parada ainda mais da hora, certo? Então, infelizmente eu não consegui fazer uma coisa que eu queria fazer, que era ir lá e realmente filmar esses animais, porque como eu disse, os animais ficam espalhados na casa dos protetores lá, que são, sei lá, uma dúzia, então é completamente inviável ir na casa deles e filmar e tals, então, infelizmente a gente não vai ter essas filmagens que eu queria muito ter, porque eu acho que seria bem legal a gente filmar a gente pegando os sacos de ração, foram, sei lá, mano, foram tipo, mano, sei lá, uns 200 quilos de ração, uma parada assim que a gente conseguiu arrecadar, então seria muito legal a gente filmar a gente descendo, tipo, ir carregando os sacos lá e tal, mas não vai rolar esse ano, infelizmente, rolou nos últimos dois anos, nesse ano a gente não vai conseguir, mas, obviamente, todas as prestações de conta estarão aqui na descrição do vídeo, se você quiser que eu mande uma foto do cupom fiscal pra você, é só me mandar um e-mail que eu mando, tá tudo bonitinho, eu guardei todos os documentos certinho, e nós, inclusive, vamos fazer um sorteio pra galera que ajudou na vaquinha, certo? Eu vou fazer esse sorteio de um fatpack, na verdade, de um bundle de Hour of Devastation, entre todos que ajudaram na vaquinha, e eu vou divulgar o vencedor ainda essa semana lá no Facebook, certo? Então, eu acho que é isso aí, no Twitter também vai sair. Então, bom, meus amigos, é basicamente isso, a gente arrecadou R$ 1.900,00 por um abrigo de animais abandonados, que são, na verdade, um grupo de pessoas que cuidam desses animais, a iniciativa dos caras é simplesmente fenomenal, é incrível, a paixão que eles têm pelos animais é muito legal também, e eu sugiro que vocês sigam eles nas redes sociais, certo? Se você gosta de fotos de cachorro e gato aí pra alegrar o seu dia, tem tanta notícia ruim no Facebook que, às vezes, é bom você ver um cachorro, um gato ali pra melhorar o seu dia, e, obviamente, se você for de Criciúma e região, e estiver pensando em adotar um bichinho, entre em contato com eles, eles têm vários animais pra adoção, de várias idades, de várias raças, tem cachorro, tem gato, tem um monte de coisa, então vai lá, entre em contato com os caras. E mais uma coisa, eu sei que algumas pessoas acabaram descobrindo o canal depois da gente ter criado a vaquinha, e não conseguiram ter tempo de ajudar, ou talvez não estavam em condição de ajudar, mas agora podem, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também uma conta, caso você queira fazer um depósito pra eles, de qualquer valor, qualquer valor, qualquer ajuda é muito bem-vinda pra você ajudar a salvar essas vidas, certo? Eu sugiro também que você mande um e-mail pra eles, dizendo que você descobriu o projeto deles através do nosso canal, pra eles terem uma ideia de onde é que a galera tá vindo, certo? Então é isso, meus amigos, R$1.900 doados para um abrigo de animais abandonados, esse foi o projeto Natal Mágico desse ano, eu agradeço de coração a todos que ajudaram, a todos que divulgaram, a todos que contribuíram na vaquinha, eu não tenho palavras, beleza, eu tô há, sei lá mano, 10 minutos aqui, mas eu não tenho palavras pra descrever o quanto vocês foram incríveis nisso, certo? Esse vídeo tá indo ao ar no dia 26 de dezembro, eu estou gravando alguns dias antes, porque eu tive que ir alguns dias antes, porque eles não devem estar abertos provavelmente no dia do Natal, nem no dia posterior, mas enfim, então eu acho que é isso, eu espero que no ano que vem a gente consiga fazer um negócio ainda maior, arrecadar ainda mais grana pra alguma outra instituição que seja tão da hora quanto essas que a gente ajudou até agora, beleza? Então eu acho que é isso, o Magic é mais que um jogo, a comunidade de Magic é mais que só uma comunidade, a nossa comunidade, ela pode ter algumas pessoas tóxicas, porque toda comunidade tem, mas tem muita gente foda nessa comunidade, como as pessoas que doaram a grana, que compartilharam o vídeo, canais que fazem esse tipo de iniciativa que nem o nosso, então eu agradeço de verdade a vocês, e é o que eu sempre digo, mano, no final das contas, as cartinhas são só um contexto pra galera se juntar e fazer uma parada da hora, certo? Seja um FNM, seja um draft, seja uma doação de quase 2 mil reais pra salvar a vida de alguns cachorros, beleza? Eu acho que é isso, vou ficando por aqui, tenham todos um Feliz Natal, um ótimo ano novo, e um 2018 incrível, certo? Valeu, tchau!